E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo firmeza? É nóis mais uma vez o Steel na voz falando aqui do Tarkov Mobile, o Lost Light Mano do céu, teve atualizações de coisas que não estavam pegando no jogo em si, mas ainda tem coisas que não estão pegando velho, como a questão de missões velho, deixa eu colocar aqui para iniciar, para mostrar a vocês aqui o bagulho aqui que está um pouquinho mais sério, que aqui como vocês tinham visto onde tem esse cadeado, tinha level 5 agora não tem mais level 5, está com cadeado, só com cadeado, não tem como abrir isso aqui eu não sei nem clicando para ver o que é, o que é necessário, se aqui realmente é a parte de mundinho aberto como muita gente está falando, e até agora nada dessa bichiguenta aqui ia abrir velho nada, 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 porra então velho, e outras coisinhas simples, básicas que agora dá para ver esse olhinho aqui que eu tinha olhado direitinho, e agora dá para virar velho correr para um lado e outro, e olhar para trás velho e a parte de evoluir aumentar um nível velho, dos bagulho aqui velho que agora tem alguma função, as peças que a gente ia coletando nos mapas e tal matando os caras, os próprios players e os boot, que os boot aqui apelam para dedéu velho tem aqui ó, a parte de evolução velho, de nível 2 velho, eu tenho que conseguir 3 bagzinhas de parafuso e mais 3 de porcas, para poder liberar essas chaves aqui que é para abrir portas que tem dentro do mapa, que tem portas que a missão em si é para me fazer e eu não estou fazendo porque eu não tenho essas chaves adequadas e outra foi o meu armário velho, que eu consegui evoluir velho, que eu tinha peças aqui e evolui aumentou para o nível 2 e aumentou mais um espaço velho para eu colocar para nível 3 vai ser meio ralado que eu vou ter que colocar a mesinha lá de craft para o nível 3 se eu quiser colocar aqui para nível 3 aqui ó, a parte do nível que está nível 1 barra 3 então vou ter que colocar para nível 3 aqui primeiro se eu quiser upar o meu armáriozinho, meu inventáriozinho para nível 3 para aumentar mais uma bag entendeu? então vou precisar de um micro não sei se aqui é microscópio deve ser um microscópio que eu tenho que ter dois dicionários e um SSD que eu não sei o que é mas caso caso vocês não consigam no mapa vocês podem vir aqui no mercado negro colocar aqui em outros na última opção vim aqui em materiais e vocês podem comprar aqui o preço os caras botam um pouquinho salgado 300k velho o microscópio velho 300k velho e olha o que a galera mais então no vídeo anterior sim, ainda tem isso aqui que dá para aumentar só preciso de um anelzinho vermelhinho velho um anel vermelho velho deixa eu ver se dá para fazer deixa eu ver se tem como aqui craftar desce bichinho preciso de dois anéis desse daqui velho dois anéis e eu tinha velho eu vendi logo no começo aí deu ruim bom galera esse foi o videozinho normal pequeno mas para mostrar a vocês aqui ver a atualização cada dia pode até melhorar o jogo e tal mas o que ainda está pegando é o ping velho o ping está muito alto ainda não tem como ficar tretando com a galera e a partir de hoje vou começar a iniciar lives aonde? no aplicativozinho roxo as vezes o pessoal diz que não pode falar o nome então foda-se é na Twitch não ganho nada mesmo no YouTube faço isso mais por diversão então se vocês quiserem ver umas lives vizinhas aí ou morrendo aqui nesse jogo ou em outros jogos é só colar lá mandar um salve lá que eu falarei com todo mundo que for chegando lá velho certo que não vai dar para falar assim muita coisa porque eu fico mais concentrado no jogo do que falando com o pessoal então é nóis um forte abraço e fui